O senhor não respeita o povo? Eu quero que o povo se lasque todos. Eu quero que o povo se lasque, mas é todinho. Se lasque todos. O que você sabe que dinheiro cobra tudo? É tanto que eu contratei a empresa que meu filho é sócio, não é? Pra me ajudar, pra me ajudar. Seu filho? Não tem problema, não é? Qual é a empresa do seu filho? Trambique, butreta e associado. Lulinha, Carlota, o Lulinha, o Lulinha tem passagem livre nos aeroportos, Carlota. Sem falar que ele tem poltrona cativa em todos os aviões. Ele chega e vem e... É a coisa extraordinária, é a coisa extraordinária. Jojo, olha só, olha só, olha só quem tá aqui, olha só quem tá aqui. O passaporte falsificado do Lula tá pronto. Que gostou, né, gostou, né, gostou, né, gostou, né.